No sábado à tarde, no domingo pela manhã, foi de treinos livres e tomada de tempo. Foi um final de semana de muito tronco de motores e movimentação de mecânicos e pilotos aqui na área de boxe. É que são duas competições numa só. Final do Campeonato Pato Branquense de kart, a terceira e última etapa na Copa Oeste e Sul Brasileiro de kart. Cada piloto tentando tirar o máximo do motor. Por isso, todo cuidado mecânico é importante. O representante comercial Everton Monteiro de Chapecó corre de kart há cinco anos por hobby. Ele mesmo ajuda na parte mecânica. Dá muito trabalho, trabalha normalmente, até mais do que durante a semana no trabalho habitual de cada um. No final de semana, trabalha bastante e acaba gastando bastante também. Dá prazer. Dá prazer. É o que move mesmo, é o amor pelo esporte. Para ser competitivo, o custo é alto. Para se ter uma ideia, um jogo de pneus custa em média R$ 780. Obrigatório você precisa de um jogo por corrida novo para você poder disputar, né? Mas, se o pessoal estiver empolgado aí, a brincadeira estiver boa, acaba gastando um pouco mais. Dois, três jogos, né? Conforme o gosto mesmo, né? E o pneu não é o mais caro? O pneu não é o mais caro. No final, conforme a corrida, você vai gastar bastante com motor, com peças, né? Dependendo da categoria, o pessoal gasta bastante em motor. As provas finais das duas competições foram realizadas no domingo à tarde. Cada competição teve seis categorias. Cada uma delas contempla pilotos com suas características. Mas, a mais concorrida mesmo é a com os motores 125 cilindradas. O maior número de pilotos em pista nesta etapa foi a categoria F4. Quem foi no cartódromo Ayrton Senna da Silva pode conferir bons pegas de kart. Ao todo, 60 pilotos participaram das provas. Foi muito legal, o tempo colaborou. E o cartódromo aqui é um espaço muito bom. E o Cartcubre de Pato Branco está de parabéns.